Os signos que vão fazer mais dinheiro, que vão ganhar mais dinheiro, que vão mais prosperar em 2023. Vamos descobrir nesse vídeo? Então fica comigo, porque eu aqui vou revelar tudinho pra você. Seja muito bem-vindo, tá? Ao canal, se você é novo aqui, você ainda não me segue, não me assinou o canal, aqui não ativou o sinetinho, tá tudo aqui embaixo, faça isso agora mesmo. Pra quê? Pra que você não fique de fora dessa série em especial, Previsão de 2023, onde eu tô revelando todos os segredos do ano que estão vindo por aí. Sim, porque é um ano bombástico, é um ano da grande revolução oculta e grandes segredos vão vir à tona e você não vai ser mais a pessoa afinal dele. Cabe a nós a decisão de subir na montanha ou ficar no pé da montanha pra poder realmente saber o que precisa ser feito antes quando a tempestade, o furacão estiver chegando. Quem estiver no topo da montanha vai largar na frente, né? Vai conseguir entender e evitar isso e conseguir, então, lidar melhor sem sofrer. Então, será que 2023 será um ano bom pra fazer dinheiro mais rápido? Tô aqui pra dizer que tem muita coisa bacana em 2023 a respeito de finanças, onde os ciclos, porque nós estamos com um ano muito forte regido pela Lua, além de outros aspectos, nós temos aí um ciclo de 28 dias, porque 28 dias é o tempo que a Lua leva pra passar em todos os signos. Então, a cada 28 dias é como se a gente tivesse um ano novo astrológico, um renovar de propósitos, um renovar de projetos, uma confirmação se você tá no caminho certo ou não. E uma das formas de você detectar se você vai estar no caminho certo ou não é através das suas finanças, através do dinheiro. Então, esse ano ele reserva oportunidades únicas que podem trazer muita riqueza pra você. E pra isso, basta você fazer a sua parte, você agir na direção certa, se focar no que é teu de verdade e ir lá buscar. E a previsão astrológica individual pode te ajudar a saber exatamente o que você precisa fazer de forma que é pra você de individual. Porque o que dá certo pra um, não necessariamente vai dar certo pro outro. E aí, esse é o grande segredo da maioria das pessoas. Elas têm informações e elas só apostam no cavalo certo pra ganhar a corrida. E é isso que a previsão astrológica individual de 2023 faz por você. O link eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, fixado na área de comentários. Então, vai lá pra garantir o seu. Como cada signo tende a lidar com o dinheiro, com os altos e baixos que essa Lua tá proporcionando pra todos nós em 2023? Vamos descobrir? Os signos que mais têm chance de enriquecer em 2023 são os signos que souberem lidar em primeiro lugar. Vamos lá, colocar um panorama geral aqui. Colocar as suas emoções a seu favor e não se deixar levar por elas e acabar sendo engolido por elas. Porque como se trata de um ano com muitas emoções à flor da pele, o que acontece é que essas emoções, quando elas vêm muito forte, elas nos cegam e nos impedem de enxergar com clareza as decisões certas que a gente precisa tomar pra fazer dinheiro. Então, isso é um grande alerta. E é óbvio que tem áreas da nossa vida em que isso vai estar se manifestando mais fortemente, outras nem tanto. Então, eu quero trazer pra vocês essa oportunidade de você saber como cada signo, em especial, vai lidar com isso. Arianos, neste ano de 2023, você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado, porque a impaciência já é algo que te circunda, que já te... que tá aí, muitas vezes, tirando o equilíbrio. Com esses altos e baixos da lua, você tende, nesse ano, a ficar mais impulsivo ainda se você não tomar cuidado. Então, impulsos podem fazer você acabar perdendo oportunidade, perdendo de concretizar algumas oportunidades, isso te abre portas no futuro também. Então, se tem uma coisa que a Ares precisa tomar cuidado em 2023, é sim, motivado pela raiva, pela emoção, você acabar se arrependendo e acabar metendo os pés pelas mãos na parte financeira. Então, cautela é a palavra-chave pra você. Signo de touro. Touro, esse ano pra você é pra ser um dos melhores anos financeiros. Desde que... Número 1. Desde que você enfrente os seus medos, de que você trilhe, ouse trilhar caminhos novos, desapegar de tudo aquilo que você já viveu, da forma que você já viveu até então. Mas, Aline, eu com uma batalhei pra conquistar tudo isso até agora. Não importa, é um novo ciclo, uma nova fase, um novo degrau com outros desafios, outra forma de você fazer dinheiro. Então, seja flexível e mude a direção e você vai ter ecos maravilhosos financeiros chegando por aí. Só cuida com o apego, combinado? Então, a palavra-chave pra você é desapegar. Depois, nós temos gêmeos. Atenção, geminianos. Muito cuidado, porque você é um signo que normalmente racionaliza as emoções. Mas essas emoções podem fazer você ter altos e baixos financeiros este ano muito forte. E está sendo pedido pra você se reestruturar financeiramente falando. Então, que tal se organizar? Começar a colocar um papel quanto que você recebe, quanto que você gasta, onde que você gasta. E, principalmente, dia após dia, você montar uma planilha. Ah, Aline, que saco ter que fazer isso. Não tem que saco. Vai lá no seu celular, monta a planilha lá. Você pode até falar que ele já traduz em palavras escritas ali. Você já tem tudo computado o que você está gastando. Porque você precisa enxergar isso pra organizar. Tanto que essa é a sua grande palavra pra 2023. Organização. Organização, fluidez financeira. Desorganização, oh-oh, problemas à vista. Canceriano, como é que vai ser as finanças pra você em 2022? 2022, se você souber lidar com as tuas emoções, os altos e baixos da Lua, teu planeta regente. Aliás, Lua não é um planeta, é uma luminária, é o satélite do planeta Terra. Depois eu explico com calma o que isso significa. Tem todo um porquê e por traço simbólico. Mas pra você vai ser fortíssimo. Então, se esse ano você quiser investir e comprar sua casa própria, top. Se você quiser orquestrar, organizar as suas finanças pra ter um maior lastro, te sentir seguro, top. Aposta nisso dali. Muitas oportunidades estarão vindo. Desde que você consiga aproveitar elas, você vai construir um lastro pra te ter folga financeira. Mas também você poder curtir. Só cuida pra não acabar sendo generoso demais. E acabar gastando. Comprando presentinhos, lembrancinhas pra pessoas que você ama. Combinado? Fica aqui o recado pra você. Leoninos, como é que vai ser 2023 pra você, Leonino? Leoninos, muita atenção em 2023 pra não acabar investindo em coisas que você necessariamente precisaria. Porque você vai sentir uma vontade muito grande de investir mais no seu lar. Investir mais na sua casa. Cuidar mais dos teus familiares. Querer investir nessas pessoas que você ama. E às vezes isso pode ser um rombo financeiro. Então você tem que ver se é um dinheiro macho ou se é um dinheiro fêmea. Quando você investe em alguém, tem que ser um dinheiro fêmea. Ele tem que procriar. Por isso que a mulher, ela gera vidas, né? Então tem que ser um dinheiro fêmea. Se você colocar dinheiro macho, que não volta pra você, você pode ter algum rombo financeiro muito grande neste ano, tá? Envolver-se com familiares, com heranças, com inventários, também é algo que pode mexer contigo. E você pode surgir com inventário ou ter que gastar com inventário. Então tema em pauta, família. E dependendo da configuração do teu mapa astrológico, pode ser que você sinta que isso vai te trazer dinheiro ou vai te tirar dinheiro. Então saiba muito claramente onde estão os teus limites, combinado? Virginianos, atenção virginianos. Como é que vai ser a tua situação financeira em 2023? O primeiro lugar, virgem é um signo do elemento terra. Extremamente observador, controlador, ele sabe onde as coisas estão acontecendo, ele odeia ser pego de surpresa. Então nesse momento, sinto te dizer, mas 2023 vai remexer com isso dali. Se tem algo que você precisa aprender, que vai refletir nas finanças, é que você precisa ter controle do que está nas tuas mãos. Mas o que você não tiver controle, que não está nas tuas mãos, você precisa se entregar. Você precisa relaxar e fazer o seu melhor. Você normalmente já tende a ser organizado. A não ser que você tenha uma configuração astrológica nas casas financeiras do teu mapa astral, que digam o contrário, porque aí pode atrapalhar essa organização virginiana. Recomendo fazer o mapa astral, previsão astrológica, para você saber exatamente disso. Porque se não tiver, do contrário, você vai estar na ponta do lápis. Só que vai ser pedido para você inovar. Inovar a forma de fazer dinheiro. Tem outras maneiras de fazer dinheiro que você não está percebendo. Então olhe mais ao seu redor e procure identificar em 2023 as oportunidades financeiras que estarão ao teu redor, para que você consiga realmente evoluir, dar um próximo passo. E se você nem perceber, daqui a pouco está construindo um lastro bem bacana, que vai te trazer essa folga financeira tranquila. De final de mês, todas as contas estão com dinheiro pago, está tudo separado, tudo direitinho. Agora é contigo. Atenção, Librianos! Atenção! Como é que vai ser a questão financeira para você em 2023? Será que vai ser um ano bom para você? Sim, tende a ser um ano bem bom mesmo. Só precisa reforçar um ponto. Autoestima. Se você tiver de olho na tua autoestima, blindando a tua autoconfiança, você não vai deixar que as pessoas acabem, às vezes, influenciando tuas decisões e você acabe gastando de uma maneira errada, baseada nos outros. Siga o seu coração. Escuta todo mundo ao teu redor. Mas a última palavra tem que ser a sua. Combinado? Então sim, é um ano onde você precisa centrar as tuas decisões em você e não nos outros. Quando você fizer isso, você vai estar mais sendo fiel a si mesmo e você vai ter um caminho mais aberto, mais tranquilo para qual é a direção que você precisa tomar. E, principalmente, forme parcerias nesse ano de 2023 para juntos vocês terem ganhos e aliando forças. Combinado? Contigo! Escorpião! Ai, 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 ai! Como é que vai ser as finanças de escorpião em 2023? Gente, escorpianos, você já é do elemento água. Nós estamos aí com a Lua, um dos principais astros, influenciando nós e mexe com as nossas emoções como nenhum outro mexe. Tanto que a Lua faz parte de um dos pilares da nossa personalidade humana, que é o sentir. Então, coloca para você aí a sensibilidade extrema dessa configuração astrológica com um escorpião que não dá para mentir? Uau! Você, se você conseguir olhar o que está acontecendo ao teu redor e buscar oportunidades, não tem como mentir para você. Então, você vai conseguir enxergar oportunidades e ser estratégicos para você ter ganhos financeiros muito, muito bacanas. Então, fica de olho, porque você vai ter muitas oportunidades chegando ao teu redor. E para isso, você só precisa inovar, fazer diferente. Então, nada de ficar se apegando. Olha mais, expande mais a sua visão, buscando outras pessoas. Vamos fazer networking com outros lugares para poder realmente ter acesso a essas oportunidades que vão te trazer excelentes ganhos em 2023. Agora é contigo. Sagittário. Eita, Sagittariano, que em 2023 vai ser um excelente ano financeiro para você. Por quê? Porque o seu planeta, Júpiter, está passando a transitar em touro, que são finanças, entre outras coisas também. Portanto, se você souber aproveitar e concretizar as suas ideias, que vão estar a mil, gente, você vai ter um ano de muita abundância. Aproveita. Te cerca de pessoas que te ajudem a organizar, planejar, executar para que você consiga ter resultados maravilhosos nesse ano de 2023. Você está com a faca e o queijo na mão. Você só precisa organizar. É contigo, hein? Capricornianos. O que esperar de 2023 nas finanças para vocês? Em primeiro lugar, que você vai precisar ter que se dispor a aprender a fazer as coisas que você faz de uma outra forma. Aprender que tudo está crescendo, tudo está evoluindo e que você, o jeito que você tem feito, a sua forma de fazer dinheiro, daqui a pouco está te limitando e você poderia estar indo mais além. Então, para tudo que nesse momento está sendo pedido para você. Ei, vamos fazer diferente daqui para frente? Essa flexibilidade está sendo pedida para você, Capricorniano. Olhar e expandir os horizontes. Quem do seu segmento está fazendo mais grana que você? O que essa pessoa está fazendo? Adapta isso para a tua realidade. Se você fizer isso, 2023 vai ser fenomenal para você. Principalmente se você ainda aliar esse teu trabalho com o teu propósito de vida e você ver que nesse teu trabalho existe um sentido maior também envolvido. Isso vai ser mágico. Aquarianos, esse ano é um ano muito importante para você que vai ser muita coisa remexida. E vai ser necessário você começar a entender que nenhum ser humano é livre se não consegue honrar suas contas. Então, você precisa entender que é hora de você honrar suas contas, que é hora de você pegar e fazer a sua parte e se estruturar. Se você, nesse momento, assumir essa responsabilidade que você precisa se estruturar e que isso só depende de você, meu pai do céu, você vai ter ideias criativas que vão ser concretizadas e que vão dar retornos maravilhosos financeiramente para você em 2023. Mas depende de você se reestruturar e entender que nem sempre aquilo que a gente não quer fazer não dá, a gente pode escolher não fazer. Nós precisamos fazer. É o tal do ônus, do bônus que precisará ser feito por todos nós. E cabe a você, nesse momento, assumir essa responsabilidade que é só sua e de ninguém mais. E peixes? Peixinhos, o meu coração! Como é que serão essas finanças em 2023 para você? Primeiro lugar, 2023 é um ano que vai remexer muitos com os piscianos porque Saturno vai passar a transitar em peixes. Saturno, senhor do karma, workaholic, trabalho. Então, nossa fonte de dinheiro vem do trabalho. Então, o seu trabalho, ele precisa estar em sintonia com quem você é de verdade. Enquanto você não estiver vivendo a sua verdade em 2023, o dinheiro não vai fluir na sua vida. Anota isso que eu acabei de falar. Porque essa é a grande chave do sucesso financeiro em 2023 para você. E só vai depender de te pegar e aproveitar essas oportunidades. Tá certo? Então, é para ser um ano de abundância. Desde que você se estruture, alinhe o seu propósito e faça com sentido. E, principalmente, se permita ser tudo aquilo que você nasceu. Brilhar de verdade. É com você. Tá feito, gente? Tá aí? Como é que vai ser o ano de todos os signos? Financeiramente falando. Será que é um bom ano para você? Então, volta aqui, escuta essas dicas. Principalmente, se você lembrar de alguém, compartilha para seu amigo, para sua amiga também. Ter a mesma oportunidade que nem você, de você evoluir e prosperar em 2023. Porque as oportunidades vão estar aí para todo mundo. E, afinal de contas, mesmo que seja um ano da grande revolução oculta, que vai ser uma verdadeira tempestade, um furacão passando a nossa vida, cabe a cada um de nós decidir se vai chorar ou se vai vender lenços. E aí, fatura alto com essas vendas de lenços. Eu quero pertencer ao segundo grupo, tá? De quem vai vender lenços, porque eu quero estar no topo da montanha, enxergando as coisas com muita antecedência e podendo pensar e executar. Diferente de quem estiver no pé da montanha, que vai ser pego de calças curtas e de surpresa, nada agradável, dessa tempestade, desse furacão que está vindo aí. E para você subir no topo da montanha, para você, a recomendação é faça a sua previsão astrológica individual de 2023 agora. O link está aqui embaixo. Beijo enorme, te espero lá. Tchau, tchau.